Eu peguei um senhorzinho, 80 anos, ele veio de Tocantins, trabalhou a vida inteira na roça. Mas olha as coisas da vida, né? A anamnese que eu quero chegar, como é que eu penso na medicina chinesa junto com um quadro desse? Ele me trouxe um exame de imagem, não tinha um tendão, nem do supraespinhoso, nem do infrimp... Não tinha mais tendão. Jura mesmo? O braço dele, pra ele falar comigo, ele levantava assim, ó, ele segurava a mão e me dava a mão. Caraca. Ah, se eu... não lembro o nome dele, enfim. Chorava de dor. Tomava tudo que você pode imaginar e que você não pode imaginar. De remédio. A noite inteira sentado. Ele veio do Tocantins. Pegou meu contato com uma amiga minha da farmácia, falou, vai na Regiane, vamos resolver o problema. O médico queria operar um senhor de 80 anos. O braço dele não mexia. Eu falei, não, vamos comigo. A gente ficou. Mas o que ele queria operar? Reconstrução de tendão, de tendões no ombro. Um braço mecânico. De gorila. Quero mais o tiozinho, tadinho, né? Eu falei, não, vamos dar um jeito nisso daí. O que acontece? Ombro congelado. O que eu vi nesse paciente foi o seguinte. A questão dele não era o tendão, a lesão tendínia. E talvez, não sei se, eu tentei melhorar antes dele ir pra uma cirurgia. Quando eu olhei pra ele e fiz toda a anamnese, ele tinha um ombro congelado. Ombro congelado na medicina chinesa é frio. Se tem frio, eu tenho que colocar calor. É o básico da medicina chinesa. O yin e o yang. O yin é o frio e o yang é o calor. A dor, os pontos gatilhos, todos do lado direito. Mas não tinha um que não alarmasse. Fica isso também, né? Nossa, é dor a palpação. Não tinha um que não alarmasse. Eu pegava o senhorzinho, ele não conseguia nem deitar. Colocava ele sentado, agulhava tudo. Todos os pontos gatilhos, agulhava tudo. Colocava uns pontos de acupuntura, mas como ele era muito idosinho, não dá pra se encher de agulha, que circula muita energia, a pessoa descompensa. Então, eu colocava ali, punha eletro, ligava a mocha, acendia a mocha. Gabi, põe a imagem que tem a agulhinha com o choquinho, por favor. Só pra pessoal ver como é. Porque o eletro, ele faz uma onda mecânica e elétrica, ela desengatilha o ponto gatilho. Aí, ó. Ah, depois a gente fala disso. O eletro, ele desengatilha o ponto gatilho. E essa daqui é uma lesão nas costelas. Mas nesse pacientezinho, no senhorzinho, eu colocava aqui, ó. Ponto gatilho com eletro. Daí, deixava ele 30 minutos, tirava, eu fazia quase uma mocha inteira. Porque ele tinha ombro congelado, eu precisava colocar calor. Quase me expulsaram do prédio, passaram uma circular falando que tinha gente sem vergonha, usando drogas. Juro. A mulher... Gente, eu fiquei duas semanas fazendo mocha. Aí, um dia, eu passei pela recepção... É que o cheiro é muito forte. Eu falei, passei pela recepção... O cheiro é mocha loucamente, né? Passei pela recepção, daí a moça... Doutora, tenho uma circular. Eu, pois não. Boa tarde, empresário do condomínio. Informamos que é proibido fumar nas dependências do edifício. Principalmente uso de drogas e não sei quem, não sei onde falaram. E eu assim, né? Daí eu liguei lá. Oi, tudo bom. Sabe o que acontece? Eu sou euzinha mesmo. Ai, que vergonha. Eu tive que explicar pra mulher o que que eu faço. É porque o alarme ficava piscando lá na central. É um cheiro forte mesmo. Muito. Só que eu ficava meia hora. Eu fazia no cross. Eu fazia no crossfit. Galera, eu já ponho o reggae trolando aí embaixo. Eu ficava meia hora mochando aquele senhorzinho. Era mocha e depois ventó. Então, era eletro, no ponto gatilho, mocha e ventosa. Bom, depois de 15 dias, o cara saiu levantando o braço. A questão dele era um ombro congelado. Aquela história... Vários pontos gatilhos. Vários pontos gatilhos. A dor quase que sistêmica. A história dele era essa. Aí comecei a mexer nisso. O braço começou a melhorar. A medicação começou a fazer efeito. Nossa, ele foi pra Tocantins, Goiânia. Sei lá. Feliz da vida. E eu recebi uma circular. E eu fui expulsa no prédio. Tem gente usando drogas. A pessoa... Isso aqui é um prédio comercial. A boa ação, ela não compensa sempre. Daí, foi uma mulher que foi fazer reclamação. Uma vizinha, né? Falei, tomara que ela tenha um torcicolo. Nunca que eu... Tem aqui lá batendo no seu consultório. A praga. Tomara que ela tenha um torcicolo. E aí, nesse caso desse senhor, você acha que depois seria legal ele fazer exercício e tal? Aí, manter, né? Ele continuou fazendo físio lá. Continuou fazendo acupuntura. E até onde eu soube, nunca mais a dor voltou. E ele ficou bem. Então, eu pensei como medicina chinesa. Eu tenho que colocar calor. Fiz coisas de calor. Mas fiz o agulhamento do ponto gatilho. Então, fiz ponto de acupuntura, fiz ponto de agulhamento seco, mocha e eletro. Todas as suas áreas. Então, é assim que eu penso. Eu não vou tentar equilibrar a vida do cara inteira. Eu vou tratar a dor. Então, você vem com a dor lombar, eu vou fazer justamente isso. A dor cervical, justamente isso. Eu vou falar assim, meu, alonga. Trata, faz fortalecimento, faz alongamento. Faz mobilização articular. Tudo isso. E aí, a pessoa vai tratando.